Força da raça e da vitória Tu vens da luta de uma raça Vermelho e branco teu valor Em tuas sortes exercitas A juventude, a esperança e o labor No futebol és a conquista Da força rubra, destemida e dolo Tetra campeão América do meu coração Tua torcida nunca te esquece A tua luta é inconteste Em 2 de agosto de 39 Nasceu a fama que nos comove Da chama verde americana Se fez a luz rubra da vitória Da chama verde americana Se fez a luz rubra da vitória América, 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 meu coração Amélica, América, América, minha paixão Amélica, América, América, meu coração Amélica, América, América, minha paixão Força da raça e da vitória Força da raça e da vitória O que é a esperança e do amor No futebol és a conquista Da força rubra da vitória Da força rubra, destemida e dolo Amélica, América, América, meu coração Amélica, América, América, minha paixão Amélica, América, América, minha paixão